Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos dar início a mais um passo a passo. No meu trabalho, eu estou utilizando o barbante de número 6, com agulha de 3,5 milímetros. Estou utilizando o barbante da Crochética, e as etiquetas são da Etiquetes Personalizados. Se você quer comprar o seu barbante sem sair de casa, você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os contatos dos vendedores e também a promoção do mês. Lembrando que utilizando o cupom, que está aqui embaixo também na descrição do vídeo, você sempre ganha brinde. Então, não perde essa oportunidade. Quem preferir, pode comprar direto também na loja de fábrica e também utilizar o cupom. Etiquetas de acrílico ou de couro sintético da Etiquetes. Envio super rápido, preço maravilhoso e uma qualidade excelente. Então, entre em contato com o telefone 11-913-750-244. Pede seu catálogo e fique sabendo de todas as promoções da Etiquetes. Então, agora, vamos ao passo a passo. Esse daqui é o trabalho que nós vamos realizar na aula de hoje. Eu vou fazer com vocês o tapete e vou passar todas as instruções de como fazer também a passadeira. Nesse trabalho, eu utilizei aqui o ponto trança. Quem gostar desse pontinho aqui, gente, eu tenho no canal uma bolsa maravilhosa com esse ponto. Fica divino. Ele traz todo um diferencial pra nossa peça. Aqui, eu já fiz a aplicação da etiqueta. Eu utilizei o dourado. Esse daqui é em couro sintético. Na aula, eu vou passar instruções de como vocês podem fazer a peça em qualquer medida de comprimento e também de largura. No vlog, eu vou deixar mais detalhes como cores utilizadas, peso das minhas peças, tá? Então, quem quiser mais detalhes dessa confecção, o vlog tá aqui embaixo na descrição do meu vídeo. O trabalho fica maravilhoso, fica muito delicado. Esse ponto trança traz um relevo sutil pra peça. Quem quiser utilizar outras flores, eu estou deixando aqui embaixo uma playlist de flor, tá? Pra quem quiser fazer com outras flores. Quem quiser utilizar esse modelo pra fazer com restinho de barbante, gente, fica maravilhoso. Se você fizer cada carreirinha de uma cor, esse ponto trança aqui, ó, faz toda a diferença de deixar ele bem coloridinho, tá? Então, vocês vão gostar bastante, vão se divertir trabalhando com essa peça, trabalhem cores, deixem a sua peça bem bonita e colorida. Então, agora, vamos ao passo a passo. No meu tapete, eu vou usar três flores. E já já eu vou passar pra vocês quanto cada flor aumenta no tapete, tá? É simplesmente aumentando a quantidade de flores que vocês vão fazer o tapete ou a passadeira em qualquer medida. Eu estou utilizando aqui uma flor simples rasteirinha. Quem quiser fazer com outra flor, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu estou deixando uma playlist de flores pra que vocês possam fazer a troca dessa flor e usar outros modelos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu também deixo o link pra aula, onde eu explico como eu cobro pelo meu trabalho. Pra quem tiver alguma dúvida, poder ir lá assistir e aí sim inspirar nessa forma de cobrar. A minha flor, eu inicio com o anel mágico. Quem não faz o anel mágico, pode começar com quatro correntinhas, tá? Então, eu fiz aqui a primeira correntinha pra formar o anel. E faço mais duas, ficando com três, a altura de um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Dentro do anel mágico, meu segundo ponto alto. Duas correntinhas. O terceiro ponto alto. Duas correntinhas. O quarto ponto alto. E duas correntinhas. Eu vou fazer um total de oito pontos altos separados por duas correntinhas. Trabalhei oito pontos, sempre separando por duas correntinhas. Aqui, depois do último ponto, eu fiz duas correntinhas também. E fecho o meu anel mágico. Na minha terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo no meu primeiro espacinho de duas correntinhas. E em seguida, duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, eu trabalho mais dois pontos altos. Tenho aqui, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar em cada espacinho de duas correntinhas, três pontos. E sempre separo por duas correntinhas. Eu fecho aqui a minha carreira com ponto baixíssimo, corto o fio, porque já vou trabalhar em verde. Como eu já tenho as minhas três flores, que é o que eu vou utilizar pronta, eu venho aqui já com o verde, tá? Sempre façam todas as suas flores antes de fazer essa utilização da próxima cor. Então, aqui, eu vou prender dentro de qualquer um dos meus espacinhos de duas correntinhas. Aonde eu prendi o meu fio, eu vou começar fazendo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu trabalho mais dois pontos altos. Dois, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, nesse meu primeiro espacinho, eu trabalhei o meu primeiro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espacinho, eu trabalho um bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, eu vou trabalhar o meu segundo leque. Então, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, eu trabalho o meu terceiro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, é o local do quarto leque, mas eu vou trabalhar apenas a metade dele. Então, eu trabalho três pontos altos e uma correntinha. Agora, eu vou pegar outra flor, tá? Aqui que eu já tenho pronta. Vou vir dentro de qualquer um dos meus espacinhos de duas correntinhas e vou trabalhar a metade de um leque aqui também. Então, um, dois, três pontos altos. Esse daqui é o meu primeiro leque, eu trabalhei apenas a metade dele. A flor que eu estava trabalhando antes, eu viro pelo lado avesso, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Laço. Na flor que eu estou trabalhando agora, é a hora de fazer um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Na flor que eu trabalhei antes, no próximo espacinho, um ponto baixo. Laço, venho na flor que eu estou trabalhando agora, no próximo espacinho, é a hora de fazer o meu segundo leque. Lembrando que o primeiro leque aqui eu fiz só a metade. Então, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, vou lá na outra flor dentro do leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha e venho concluir agora aqui o meu leque, fazendo três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, bloquinho, de três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha, agora aqui eu trabalho o meu terceiro leque. Quando eu chegar no local do quarto leque, eu vou unir a próxima flor, tá? Porque eu vou fazer a união de três flores. Quem for unir mais flores, sempre quando chega no local do quarto leque, faz como eu fiz aqui com vocês. Pega a próxima flor e trabalha dessa maneira. Então, eu vou unir a minha próxima flor e retorno. Eu trabalhei a união das minhas três flores. Quando eu unir aqui a minha última flor, como eu não vou fazer a união de outra, eu já fiz o leque completo, tá? Se eu fosse unir mais flor, eu ia fazer aqui apenas a metade do leque, como eu já mostrei pra vocês. Cada flor aumenta ao meu trabalho dez centímetros, tá? Então, eu sei que se eu tenho que aumentar a peça, eu sempre, cada flor vai aumentar de dez em dez, tá bem? O ideal é que vocês façam uma flor, meçam pra vocês saberem, de acordo com a sua tensão de ponta e com a textura do fio que vocês estão utilizando, quanto cada flor vai aumentar, tá? Mas vai ser mais ou menos o que eu tô passando aqui pra vocês. Então, aqui eu já fiz o leque completo, agora eu tenho que trabalhar nessa parte aqui que eu não trabalhei quando eu uni as flores. Faço uma correntinha, venho no primeiro espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, agora eu tenho que completar esse leque. Então, eu venho aqui, ó, no espacinho e trabalho três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha, na união dos squares, um ponto baixo. Uma correntinha, agora eu vou completar esse outro leque. Então, eu venho aqui no espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, agora eu completo o próximo leque. É assim que eu vou fazer até chegar, ó, a união fica perfeita, tá? Até chegar aqui onde eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio pra troca de cor e já retorno. Agora, eu vou começar a trabalhar ao redor de toda a carreira, é de toda a minha peça, tá? Amarrei o barbante dentro do leque. Aqui onde eu amarrei, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Dentro do mesmo espacinho, eu trabalho mais dois pontos altos. De dentro de um leque até o outro leque, daqui até aqui, eu vou ter a minha curva, tá? Então, é assim que eu vou trabalhar toda a minha parte curva. Agora, eu vou fazer novamente nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laço. No próximo espacinho, dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Laço. No próximo espacinho, dois pontos altos. Um e dois. Nove correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, dentro do leque, dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Dentro do leque, dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui na minha parte curva, eu tenho seis bloquinhos de dois pontos altos e tenho cinco, uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas de nove correntinhas, tá? Aqui é a minha parte curva. Agora, pra sair da curva e trabalhar no comprimento da minha peça, eu vou fazer duas correntinhas. Pra entrar e sair da curva, eu sempre vou ter duas correntinhas. Laço, venho no meu primeiro espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Agora, aqui eu tenho a união do meu square. Dentro do leque, eu faço um ponto alto. No ponto baixo da união, eu faço um ponto alto. Dentro do próximo leque, um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha e sigo trabalhando. Então, quando eu for entrar na minha curva, eu vou fazer duas correntinhas. E vou trabalhar como eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Finalizo a curva, faço duas correntinhas pra sair e trabalho aqui o comprimento da minha peça. Faço duas correntinhas, fecho aqui na terceira correntinha a minha carreira. Eu já vou fazer a troca de cor, então, eu vou cortar o meu fio. Quem for permanecer com a mesma cor, é só seguir trabalhando. Eu já retorno. Então, eu finalizei a minha carreira, cortei o barbante e amarrei no mesmo local que eu finalizei a minha carreira, tá? Porque eu vou seguir aqui trabalhando da mesma forma. Onde eu amarrei, eu já começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No ponto seguinte, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer nele dois pontos altos. Um... E dois... Fiquei com um bloquinho de três pontos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas e laço. Venho no próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto, dois pontos altos no segundo. Um e dois. Na minha parte curva, eu sempre vou ter nove correntinhas de separação, tá? Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Laço. Gente, quem gostar desse ponto, eu tenho uma bolsa lindíssima aqui no canal com esse ponto, tá? É... Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra aula. Aqui, ó. Eu venho no próximo bloquinho, no primeiro ponto, e trabalho um ponto. No segundo ponto, eu trabalho dois pontos. É assim que eu vou fazer toda a minha parte curva. Em cada bloquinho, eu vou fazer o aumento no último ponto, e sempre separo por nove correntinhas. Quando eu terminar a parte curva, eu retorno. Então, aqui na minha parte curva, eu fiquei com bloquinhos de três pontos altos, separados por nove correntinhas. Pra entrar e sair da curva, sempre duas correntinhas. Então, duas correntinhas. Agora, eu venho no meu bloquinho de três pontos e repito. Faço um ponto pra cada ponta de base. Dois e três. Uma correntinha. No próximo bloquinho, eu repito. Um, dois e três. Então, aqui na parte do comprimento da minha peça, eu trabalho ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Na parte curva, eu repito como eu mostrei aqui pra vocês, finalizo a carreira e retorno. Finalizei a carreira, vou começar a próxima com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, que é o penúltimo ponto do bloquinho, eu vou trabalhar o meu aumento. No próximo ponto, fazendo dois pontos. E no próximo ponto, que é o último, eu faço um ponto. O bloquinho passou a ter quatro pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laço, venho no próximo bloquinho e repito. Um ponto no primeiro ponto. No penúltimo ponto, dois pontos. Um e dois. E no último ponto, um ponto. A cada carreira, o meu bloquinho vai aumentar um ponto alto. Eu sempre vou fazer o aumento no penúltimo ponto da carreira anterior. Então, na próxima carreira, o meu aumento é aqui, ó, no penúltimo ponto, tá? Sempre vai ter um pontinho a mais. E na parte reta, eu sempre continuo fazendo ponto sobre ponto e espaço sobre espaço. E eu vou trabalhando dessa forma. Não posso esquecer que sempre entre os bloquinhos aqui na curva são nove correntinhas, tá? E eu vou trabalhando até os meus bloquinhos aqui da curva terem dez pontos altos em cada bloquinho, tá? Então, eu tinha dois, três, quatro, e vou trabalhar até ter dez pontos altos. A parte reta é sempre igual. Ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Pra entrar e sair da curva, sempre duas correntinhas. E na curva, meus bloquinhos vão aumentando e eu mantenho sempre nove correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar. Quando o meu trabalho tiver aqui dez correntinhas... Desculpa, dez pontos altos, eu retorno. Então, eu vim trabalhando conforme eu passei pra vocês. E aqui, os meus bloquinhos têm dez pontos altos, tá? Parece que o trabalho tá embabadando por causa das correntinhas, mas agora a gente já vai acertar ele todinho. Antes da próxima, gente, começar aqui a próxima carreira, eu já vou ajeitar aqui as correntinhas, tá? Na minha primeira carreira de correntinhas, eu vou fazer uma voltinha nela, ó. Ela está assim, eu faço uma voltinha. Pego a próxima e passo por dentro. Pego a próxima e passo por dentro. Pego a próxima e passo por dentro. Fiquem sempre atentos pra não pular nenhuma, tá? Sempre passar na ordem certinha, ó. A próxima e passo por dentro. Pego 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 a próxima e passo por dentro. Olha que lindo, gente! Então, só na primeira que eu faço aqui essa voltinha, tá? Vou fazer aqui mais uma vez a voltinha pra vocês verem, ó. Então, ela tá assim, eu faço uma voltinha. Só isso, tá? Quem preferir puxar, ó, com a agulha, as próximas, tá? Dá também. Essa primeira é um pouquinho mais apertadinha, porque ela fica com a voltinha, né? Então, pode passar com a agulha, puxando com a agulha lá de trás. Ó, tá? Façam como vocês preferirem, com a mão, com a agulha, tá? O que vocês acharem melhor. Só tomem cuidado pra não pular nenhuma alcinha. Só na primeira eu faço essa voltinha, as outras eu só sigo passando uma dentro da outra. Quando eu chego na última, eu sempre gosto de dar uma puxadinha pra deixar elas mais esticadinhas, mais certinho pra cima. Ó, tá aqui. Agora é a última. Ó, eu dou essa puxadinha assim, ó, ela fica mais arrumadinha, tá? Então, eu vou fazer em todas aqui. E já vou fazer do outro lado também, mas eu vou fazer já agora todas essas pra mostrar pra vocês como que eu trabalho. Então, eu já puxei aqui as minhas alcinhas, tá? Da minha parte curva. Tá tudo bem ajeitadinho. Agora, eu vou trabalhar aqui a próxima carreira pra vocês. Essa minha próxima carreira é uma carreira de pontos altos. Aqui na parte curva, eu vou continuar fazendo aumento como nós já vínhamos fazendo antes. Então, eu começo com três correntinhas. E sigo fazendo um ponto pra cada ponto. Até eu chegar no meu penúltimo ponto, aonde eu vou fazer o meu aumento. Penúltimo ponto do bloquinho da carreira anterior, né? Então, aqui, ó. O antepenúltimo. No penúltimo ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Fazendo dois pontos. Então, agora, aqui o meu bloquinho fica de 11 pontos altos. No último ponto. Agora, eu tenho aqui essa minha alcinha. Nessa minha alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. E sigo trabalhando o próximo bloquinho, onde eu vou ter 11 pontos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O aumento, dez e onze. Tenho a minha alcinha. Faço dentro dela, ó. Eu passo a agulha dentro dela e faço um ponto baixo. Só isso, tá? E na parte de comprimento da minha peça, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada correntinha e um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui eu tenho duas correntinhas, dois pontos. Um ponto pra cada ponto. Aqui eu tenho uma correntinha, então, eu faço um ponto. E vou dar a volta completa. Ao final, eu vou cortar o fio pra troca de cor e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de pontos altos. Agora, o trabalho já não está mais embabadado. Já está bem certinho, arrumadinho. Ficou lindo. Agora, vamos dar início à próxima carreira. Posso amarrar o meu barbante. Quem for permanecer com a mesma cor, é só seguir trabalhando. Eu, como mudei de cor, posso amarrar em qualquer local, tá? Onde eu estou começando, eu começo com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto ponto alto. Trabalhei um bloquinho de cinco pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou pular um, dois, três pontos. No quarto, eu inicio um novo bloquinho de cinco pontos. Vejam que eu trabalho também sobre aquele ponto baixo, tá? Que eu trabalhei em cima da minha argolinha, ó. Eu venho e trabalho também em cima dele. Três, quatro e cinco. Quatro, quatro correntinhas. Pulo três pontos de base. Inicio um bloquinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Não esqueçam de contar também, ou de trabalhar também, o ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, vou fazer quatro correntinhas. Vou pular três pontos. Então, um, dois e três. É assim que eu vou fazer por toda a volta. Dependendo do tamanho do seu trabalho, vocês podem ter que pular mais ou menos pontos por uma ou mais vezes, tá? Pra dar a sequência certinha aqui no final. Isso não vai fazer diferença no resultado final do trabalho. Quem quiser uma peça mais larga, tá? Antes de trabalhar essa carreira de pontos altos, é só seguir trabalhando, fazendo aqui mais carreiras da parte central. Trabalhando mais carreiras de aumento aqui na parte curva e a parte de comprimento, fazendo a mesma sequência. Então, vou dar a volta e já retorno. Então, aqui, pra ter a sequência certinha no final, eu escolhi fazer pontos no mesmo ponto de base, tá? Ó, meu bloquinho continua com cinco pontos, mas eu fiz dois pontos no mesmo ponto. Eu podia ter pulado menos pontos, né? Ao invés de ter pulado três, ter pulado dois, o resultado seria o mesmo. Eu fiz essa adaptação quatro vezes durante toda a volta, tá? Mas adaptem do jeito que vocês preferirem, ou pulando menos ponto, ou fazendo pontos assim, ó, como eu fiz, tá? No mesmo ponto de base, pela quantidade de vezes necessária pra vocês terem a sequência certinha assim, tá? Agora, pra próxima carreira. Eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto de base, até chegar ali no meu espacinho de quatro correntinhas. Então, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo dentro do meu espaço. E duas correntinhas, altura de um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Ficando, então, com quatro pontos. Duas correntinhas, laço e faço mais quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Em cada um dos meus espacinhos, eu vou trabalhar esse leque de quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos. Aí, eu venho direto, sem correntinha, tá? Eu venho direto pro próximo espaço. E trabalho igual. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos. Eu vou fazer dessa forma por toda a volta. Ao final, eu vou cortar o barbante pra fazer a última carreira em outra cor, tá? Então, vou dar a volta e retorno. Voltei pra nossa última carreira. Eu prendi o meu barbante e um dos leques no segundo ponto alto. Viram? Eu não vou trabalhar o primeiro e nem o último ponto alto do meu lequezinho, tá bem? Então, por isso, eu já amarrei aqui no segundo ponto. Onde eu amarrei, eu faço uma correntinha, no mesmo local, um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. Dentro do leque, o quarto ponto baixo. Duas correntinhas, fecho formando o meu ponto picô. Dentro do leque, um ponto baixo. No próximo ponto, o segundo. No próximo ponto, o terceiro. E no próximo ponto, o quarto ponto baixo. Não trabalho o primeiro nem o último, tá? Laço duas vezes. Eu venho aqui onde eu tenho o meu grupinho de cinco pontos. No primeiro ponto, eu passo a agulha por trás. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes. Agora, eu venho no último ponto alto duplo, passo a agulha por trás. E faço meu ponto alto duplo em relevo. Dessa forma. No meu leque, eu pulo o primeiro ponto e no próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E dentro do leque, o quarto. Duas correntinhas. E fecho, formando o meu ponto picô. Dentro do leque, um ponto baixo. No próximo ponto, o segundo. No próximo ponto, o terceiro. No próximo ponto, o quarto. Laço duas vezes. Venho no primeiro ponto alto do bloquinho de cinco. Faço um ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes. No último ponto do bloquinho, eu vou fazer o meu ponto alto duplo em relevo. E assim que eu vou trabalhar por toda a minha volta, tá? Ao final, a minha peça já estará pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau!